A Associação Cultural Desportiva Recreativa Planeta Peia foi criada há 31 anos. E dizer que tudo começou com uma bicicleta, três amigos em traje alemão e uma participação na Oktoberfest. Hoje são 19 brinquedos motorizados, ciclísticos e bonecos gigantes. São cerca de 220 planetapeístas por apresentação. Atrai multidões pelo mundo. O grupo responsável e convidados já fizeram 300 exibições. Envolve mais de 7 mil pessoas. Na Oktoberfest, por exemplo, é atração à parte, com criatividade e entusiasmo, sempre preservando a cultura alemã. Isso é a essência de quem participa por aqui. E isso já é, de certa forma, uma osmose para as próximas gerações que já vêm com a cultura germânica impregnada nas suas veias. É gratificante, né? É uma história, assim, dedicação, obstinação. E os anos passaram tão rápido que estamos indo para o 32º, que o 31º nós já fizemos, né? E é muito gratificante em todo sentido. É um prazer, uma emoção, uma responsabilidade muito grande representar a nossa festa, a nossa cultura, a tradição, né? É uma honra, uma responsabilidade, né? Fazer parte de tudo isso e poder representar a nossa cidade e toda essa cultura. A sessão solene foi movimentada. O grupo, que faz parte da Planeta Peia, trouxe alegria a todos e é formado por empresários, médicos, juízes, políticos e muito mais. Aqui, a palavra de ordem é diversão. O deputado Leonel Pavan foi quem propôs a sessão, que foi aprovada por todos os parlamentares. Ele ressaltou o orgulho da Planeta Peia, que leva o nome de Blumenau e Santa Catarina por todos os cantos do mundo. O importante é que ela consegue movimentar, ela traz o retorno cultural, traz o retorno econômico. E aliado a tudo isso, a confraternização, o entretenimento, que é o que nós precisamos para poder viver mais.